Dengue, chikungunya e o temido zika vírus. Todo mundo tem que se cuidar do mosquito Aedes aegypti, que tem se proliferado muito aqui no Brasil e também na região do Rio Grande do Sul. Mas quem está gestante precisa se cuidar muito mais. Você que está gestante, sabe quais são os cuidados que devem ser tomados? Eu sou Dejúlia de Castilhos e a minha pergunta, eu estou gestante e eu queria saber se passar o repelente em excesso prejudica em alguma coisa para a minha saúde ou para o bebê. Entre os repelentes que existem no mercado, alguns exigem que se passe mais de 4 a 5 vezes durante o dia, durante a exposição. Um repelente que possui um produto Icaridina, ele pode ser passado no máximo 2 vezes. Ele tem uma duração de 6 a 8 horas com segurança. Outros devem ser passados cada 2 horas. Então deve-se levar em conta o momento que se passa o repelente. Fundamentalmente no início da manhã para quem vai estar exposto ao mosquito e no final da tarde são os horários mais importantes de proteção contra o mosquito. Então nestes dois momentos deve estar muito bem coberto de repelente. Para as gestantes, não há uma contraindicação de todos os repelentes. Boa parte dos repelentes podem ser usados do ponto de vista da saúde. Procure seu médico para saber aquele que muito mais protege contra o aéreo egípcio. Meu nome é Marlete e sou gestante e gostaria de saber, tem alupus, né? E gostaria de saber qual o tipo de cuidado que eu poderia ter com uma gravidez normal. Você que é gestante e possui uma doença crônica como o lupus, como a diabetes, como a hipertensão, nada indica hoje que você tenha maior risco de complicação com infecção pelo vírus Ica do que as outras gestantes que não possuem doenças crônicas. Você que é gestante deve ter um rigor ainda maior do que as outras pessoas, dado que você carrega consigo um filho e que pode estar sob risco também. Um cuidado fundamental, além de se proteger com repelentes e o cuidado da casa, com águas paradas, sobretudo, também é a utilização de roupas que sejam mais claras possíveis. Com isso você evita do mosquito ser atraído. Existe um mês da gestação em que ela corre mais risco de ter o contato e o feto desenvolver a microcefalia? Durante toda a gestação, a criança está desenvolvendo o seu cérebro. Se você adquirir a infecção pelo Zika vírus no primeiro trimestre, a chance do bebê nascer com um problema neurológico e com o desenvolvimento do cérebro menor, ela é muito maior. Portanto, o primeiro trimestre é o período de maior risco para a criança. Mas durante toda a gestação, o bebê está sujeito. Música Música